Você vai ver agora que um homem foi preso, tentando aplicar um golpe, só que o que ele não imaginava é que do outro lado da linha estava um policial. Esse homem aí tem 24 anos de idade, né? Vamos entender a história aqui via internet, pra gente saber detalhes dessa história, né? Vamos falar com o Guilherme Conde, que é delegado, que está com a gente aqui. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Com boas coisas à disposição. Muito obrigado aqui por nos atender. Porque, doutor, conta pra gente, ele tentou aplicar um golpe e, por azar dele, ligou pra um policial? Exatamente, Lóris. Nós estávamos em horário de expediente quando uma investigadora recebeu algumas mensagens, através do aplicativo WhatsApp, de uma pessoa se passando por filho dessa investigadora e, no mesmo momento, ela percebeu o tratamento de um golpe. Então, ela passou a tentar obter mais informações a respeito do correntista que receberia esses valores. Então, isso nos possibilitou identificá-lo e efetuar a prisão do mesmo a partir de duas horas ali de diligência que conseguimos localizar. Durante o interrogatório, nós conseguimos perceber que ele era integrante de uma grande organização criminosa que praticava esse crime do falso número, do novo número, em diversas vítimas do Brasil todo. Agora, o dinheiro ele pediu, qual foi o argumento que ele usou pra tentar arrancar esse dinheiro? Exatamente. Ele não contava que estava conversando com um investigador experiente e ele disse que precisava de alguns valores pra pagar uma conta, inicialmente de 1.200 reais e, posteriormente, como eles sempre fazem, eles vão incrementando, aumentando os valores, tentando extrair mais dinheiro das vítimas. Só que, dessa vez, ele não contava que estava conversando com uma policial civil. Ou seja, ele se passou pelo filho da policial. Na ligação, ele chamava até de mãe, como é que era? Exatamente, Valores. Ele conversou via aplicativo e essa policial não tem filhos, ela possui apenas filhas. Então, rapidamente, ela percebeu tratar-se de um crime e ele tentou, ali, por diversas vezes, inclusive, mudar a fotografia de perfil do aplicativo WhatsApp, tentando ludibriar a policial. Mas ele, dessa vez, realmente, se deu mal e encontrou um policial experiente e encontrou uma equipe pronta, ali, pra efetuar a prisão em flagrante. Agora, qual que é o perfil dele? Ele estava aqui mesmo, na região? Qual que é o perfil dele, doutor? Então, Valores, nós, inclusive, percebemos, conseguimos constatar, inclusive, uma vítima do Rio de Janeiro, um guarda municipal do Rio de Janeiro. Nós percebemos que esse rapaz, a priori, ele locava a sua conta bancária pra que esses valores fossem transferidos pelas vítimas e possibilitando com que os integrantes dessa organização sacassem esses valores de forma bem rápida. Então, agora, nós, na Polícia Civil, vamos intensificar as investigações, objetivando e identificar os demais integrantes dessa organização. Olha aí, a expertise dessa policial e o trabalho da polícia acabaram ali com a carreira criminosa, pelo menos, por enquanto, esse camarada, né? Doutor Guilherme Conde, muito obrigado aqui por trazer as informações no Balanço Geral. Boa tarde, bom trabalho pro senhor. Boa tarde, Valores. Pode sempre contar conosco aqui da Polícia Civil. Muito obrigado aí. Esse azarado, hein? Foi tentar aplicar um golpe, primeiro que ela não tem filho, e depois contra uma policial experiente que sacou logo que se tratava de um golpe, né?